Outros dois homens foram detidos por policiais do choque, agora há pouco também na área central. Eles são acusados de estarem conduzindo ali um carro e dentro do veículo tinha objetos furtados. Furto, no mínimo, mas pode dar receptação para eles também. Os dois homens foram presos pela equipe do choque. Eles estavam com este computador, que foi furtado de dentro do carro da vítima. Este controle, conhecido como o Chapolin, que é usado para bloquear o travamento das portas de veículos, também estava com os suspeitos. Os suspeitos foram pegos depois que a vítima conseguiu rastrear o notebook na Avenida Tiradentes. O furto havia ocorrido na tarde de quarta-feira, na Avenida Madre Leone Amelito. Diego Augusto Alves, de 25 anos, e Márcio Silva de Souza, de 26, assumiram o furto, mas não quiseram falar com nossa equipe. Esse aparelho aí, quem é que está usando? Você ou o teu parceiro ali, os dois juntos? Como é que funciona esse Chapolin aí? Você aperta o botão e ele desativa o alarme? Não quer falar nada, não quer se defender? Vou conversar aqui com o outro rapaz. O computador estava com você ou estava com ele? Quem que é o dono do Chapolin? São vocês dois. Não quer falar nada, cara? Não quer se defender? Estão fazendo furto faz tempo aí na cidade? Os suspeitos estavam neste Gol Prata, com um dos faróis quebrado e pequenos amassados no capô. A dupla pode ter feito mais vítimas na cidade. Aí, né? Foram encaminhados para a delegacia a autoridade policial que vai definir o que vai acontecer com eles dois agora. Então, vamos lá.